Aqui vem-se! Boom Shakalaka! Não sei se vocês se lembram, o título era algo do tipo E se a NBA terminasse hoje depois de uma semana? Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser ver e comparar com os verdadeiros resultados ao final da temporada passada. Então eu estou repetindo nesse ano. Eu vim aqui para mostrar o cestinha da temporada, o reboteiro da temporada, o líder em assistências, em roubos de bola e os vencedores dos seis prêmios individuais caso a NBA terminasse hoje após apenas uma semana de jogos. Beleza? Vamos começar então com o cestinha da temporada, o líder em pontos para o jogo seria Cary Irving com 37,7 seguido de Trae Young com 34, Carl Anthony Towns com 32, Damian Lillard com 30,8 e no quinto lugar um empate entre Luka Doncic e James Harden com 29,3 Cary Irving que marcou 50 pontos em sua estreia pelo Brooklyn Nets, porém nesse jogo ele errou com o arremesso que seria o arremesso da vitória na provocação, ele estreou com uma derrota, mas estreou com 50 pontos e muito graças a esses 50 pontos ele seria o cestinha da NBA caso a temporada terminasse depois de uma semana. O líder em rebotes por jogo mais uma vez seria André Drummond com 16,3 seguido de Kevin Love com 15,7 Antero Compo, Carl Anthony Towns e Nicola Jokic com 13,3 O líder em assistências por jogo, surpreendentemente, Malcolm Brogdon com 10,7 seguido de LeBron James com 10, Russell Westbrook com 9,7 Ricky Rubio com 9,3 Antero Compo e Trae Young com 9 Uma surpresa, porque o Malcolm Brogdon na temporada passada teve apenas 3,2 de média de assistências Vou falar um pouco mais do Malcolm Brogdon na sequência aqui do vídeo, chega! Roubos de bola por jogo, temos um empate quádruplo entre Ben Simmons, Jason Taylor, Carl Anthony Towns e Matisse Thibault do Philadelphia 76ers com 2,7 Na verdade 2,66666 que são 8 roubos de bola em 3 jogos No quinto lugar, o Alfred Payton que já conseguiu 10, mas em 4 jogos média de 2,5 E o líder em tocos por jogo, Anthony Davis com 3,3 Na segunda colocação, temos um empate quíntuplo entre LaMarcus Aldridge, Clint Caffella, Jonathan Isaac, Brooke Lopez e Chris Tapps Porzingis de volta à NBA com os mesmos 2,66666 que eu botei 2,7 Aproveitamento de field goals dentre os qualificáveis segundo o site da NBA Eu peguei isso aqui do site da NBA Não vale jogadores que arremessaram uma bola e acertaram uma e tem vários até esse momento Montress Harrell do Clippers 76,2 Hassan Whiteside agora nos Blazers 70 Delon Wright agora no Mavericks 66,7 Derek White 66,2 E PJ Tucker 64,3 Aproveitamento de 3 pontos também dentre os qualificáveis Ryan Arti Giacono do Chicago Bulls com 80 Ele acertou 4 de 5 até esse momento O Delon Wright é o segundo com 75% Em terceiro lugar empatados Christian Wood do Pistons Gordon Hayward do Celtics e mais uma vez o PJ Tucker do Rockets com 66,7 Enquanto o Christian Wood e o Gordon Hayward arremessaram 4 de 6 O PJ Tucker arremessou 12 de 18 para 3 pontos Está sendo o melhor arremessador de 3 pontos do Houston Rockets Agora vamos para os prêmios individuais desta temporada de uma semana da NBA 2019 e 2020 Na verdade só 2019 porque uma semana não chega até 2020 Vamos aos prêmios individuais escolhidos por mim O meu gosto pessoal para os vencedores desses prêmios O MVP desta curta temporada seria Carl Anthony Towns do Minnesota Timberwolves 32 pontos, 13,3 rebotes, 5 assistências, 2,7 roubos e 2 topos para o jogo 52,5% de aproveitamento e 51,7 de 3 pontos 3 vitórias e nenhuma derrota Liderança da Conferência West empatada com o San Antonio Spurs e Denver Nuggets até o momento Com 3 vitórias e nenhuma derrota E esses 51,7% de 3 pontos foram conseguidos com muito volume de arremessos 15 de 29 até agora Vale citar correndo por fora na corrida para MVP Luka Doncic, Jan Zaterokounmpo, Trey Young, Russell Westbrook e Kawhi Leonard Aí na cara vocês veem os números deles Trey Young surpreende com 34 pontos por jogo Enquanto o Russell Westbrook por uma assistência não está mais uma vez com média de triple-double Jogador defensivo do ano é difícil medir por números E eu também não assisti jogos suficientes para ter uma amostra boa Para conseguir avaliar no olho quem seria o meu melhor jogador defensivo Então eu escolhi Rudy Gobert E embora os números individuais dele não impressionem tanto 11,3 rebotes, 1 roubo de bola e apenas 0,8 topos por jogo O Defensive Rating do Utah Jazz é apenas 91,6 O que é o Defensive Rating? Pontos sofridos a cada 100 postes de bola Só tem 8 times abaixo de 100 O segundo melhor é o Philadelphia com 95,5 Utah Jazz apenas 91,6 Então eu escolhi o Gobert porque ele é o grande pilar defensivo Da melhor defesa da NBA até este momento na temporada O sexto homem, Sixth Man of the Year, melhor reserva Eu escolhi o Devontae Graham do Charlotte Hornet Para uma surpresa de todos 17,5 pontos, 2 rebotes, 7,3 assistências Chutando 53,6 para 3 pontos O Devontae Graham está jogando mais minutos do que ele jogava na temporada passada De 14,7 passou para 28,8 A média de pontos passou de 4,7 para 17,5 E a de assistências de 2,8 para 7,3 assistências E esse aproveitamento bom de 3 pontos Chutando 7 bolas de 3 pontos por jogo Outros jogadores correndo por fora para este prêmio O Lou Williams, Derrick Rose agora no Detroit Pistons Montress Harrell, o Goran Dragic que está vindo do banco de reservas Após essa lesão que ele teve na temporada passada e vem se recuperando E o Spencer Dean Whitty que foi meu candidato a sexto homem no vídeo da semana passada Most Improved Player, como eu já falei aqui no canal outras vezes Eu não vou escolher um jogador que está jogando no seu segundo ano Que começou se adaptando no primeiro ano na NBA E agora ele está se desenvolvendo mais Porque não é o tipo de jogador que costuma ganhar esse prêmio Por isso eu descarto, por exemplo, o Shea Giggs Alexander Agora em OKC Que está no seu segundo ano E também o próprio Devontae Graham Que eu acabei de citar como um vencedor para sexto homem do ano Normalmente esse prêmio vai para algum jogador que já está há alguns anos na NBA E de repente, de uma temporada prótora, ele dá um grande saldo Dito isso, o meu vencedor é Brandon Ingram Agora no New Orleans Pelicans Ele passou de 18 para 27 pontos por jogo De 5 para 9.5 rebotes De 3 para quase 5 assistências E o mais incrível, de 33 para 50% nos arremessos de 3 pontos Vou falar de outros dois jogadores que para mim correm por fora para esse prêmio Um é o Justice Winslow do Miami Heat Que passou de menos de 13 para 19 pontos por jogo Aumentou rebotes, assistências Melhorou muito nos arremessos de 3 pontos E o outro é o próprio Malcolm Brogdon Que está liderando em assistências Que foi o meu palpite para o Most Improved Player Ele agora no Indiana Pacers passou de 15 para 22 pontos por jogo E de 3 para 10.7 assistências Que não falei, ele é o líder em assistências Embora o Indiana Pacers tenha perdido seus três jogos da temporada até agora Rookie of the Year Uma grande surpresa Kendrick Nunn do Miami Heat Que está com mais de 22 pontos 3 rebotes e 3 assistências nessa temporada até esse momento E chutando 50-40-90 Mais de 50% nos field goals 40 de 3 pontos e 90 nos lances livres No caso ele acertou todos até agora Ele que é um jogador de 24 anos Que não foi draftado Passou a última temporada na D-League Jogando pelo Santa Cruz Warriors Vindo do banco de reservas E foi a grande descoberta do Miami Heat Ele vem jogando aí no lugar que seria do Jimmy Butler Que ainda não atuou nessa temporada E vem se destacando muito bem Cito também o R.J. Barrett Com médias de 21, 8 e 3 No New York Knicks E o Ja Morant do Grizzlies Com 18 pontos, 4 rebotes e 6 assistências até esse momento Por fim Coach of the Year técnico do ano Eu escolho o Ryan Saunders Que faz a sua estreia na NBA Como técnico principal Ele era assistente até o ano passado Três vitórias e zero derrota Pelo Minnesota Timberwolves Que nem eu falei antes Liderança da Conferência Oeste Empatada com Spurs e Nuggets Uma vitória em casa E duas vitórias fora de casa Ryan Saunders Que é filho de Flip Saunders Que treinou por muito tempo na NBA Inclusive o próprio Minnesota Timberwolves Esses foram os prêmios do One Week Awards Os prêmios de uma semana da NBA Desse vídeo que não faz nenhum sentido Já não fez nenhum sentido na temporada passada Estou fazendo novamente Muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo Aqui no Bunchakalaka Nos vemos no meu próximo vídeo Grande abraço Até lá Tchau 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 Tchau